Agradecer a Deus pela vitória e pela oportunidade de começar jogando também. Criei muito que o trabalho faz parte de tudo isso. Eu estava preparado e tive a oportunidade e a vitória veio com uma excelente partida de todos. O grupo está de parabéns. Bom dia, a gente vê que a resenha está boa depois desse clima de vitória. Eu queria saber como foi a chegada ao vestiário depois do jogo, a animação de vocês, o que vocês comentaram dessa primeira vitória, desse primeiro desafio completado na CSC. Eu acho que foi muito importante para nós e para o clube também, que a gente quebrou um tabu de vitória no início da competição. E foi muito importante. A gente comemorou ontem. Hoje, como vocês estão vendo aí, a gente já está aqui para treinar. O que foi, a vitória tinha que ser comemorada ontem e hoje a gente já tem que estar focado para o próximo jogo. E até sobre isso, a CSC é um jogo uma vez por semana, mas sempre se preparando para uma semana cheia. Agora o adversário é o São Paulo Correia, vem na série, não é um adversário difícil, mas o Figueirense será pronto aí para afetar qualquer adversário nos campos adversários? Sim, eu creio que a gente está bastante preparado e, como sempre falo, os jogos contra o Figueirense sempre vão ser difíceis, mas a gente está bastante preparado e vamos forte nesse campeonato. Sobre esse tabu, foi algo que foi comentado antes do jogo para tentar dar uma animação a mais para essa estreia? Não, é que tem gente que acompanha bastante essas coisas aí, eu mesmo sou um deles, mas não foi comentado. É que o Figueirense é um novo Figueirense, é um novo tudo. Então a gente teve uma experiência que não foi muito boa anterior e agora a gente entrou focado e de agora em diante vai ser desse jeito. Só mais uma, a gente estava comentando ao colega que, apesar de ser um jogo por semana, tem viagem desgastante, por exemplo, quinta-feira tem que viajar lá para São Luís, que a gente sabe que é uma viagem desgastante, longa. Tem que comentar sobre esse desafio da Série C, que apesar de ser um jogo por semana, também tem viagens muito longas para o Brasil, um país gigantesco. O quanto esse desgaste afeta? Afeta bastante, mas eu acho que é para todos os clubes. Então a gente tem que estar preparado e se adaptar o mais rápido possível, porque a gente vai passar essa dificuldade agora de desgaste, mas no final vai valer a pena. Música